Olá, industriais! Nesse segundo vídeo de maio, eu quero alertar para riscos nessa recuperação dos Estados Unidos, para a gente ponderar um pouco o que pode vir a acontecer no curto prazo em especial. Então, o primeiro elemento que a gente tem que ter em mente é que um superestímulo de crescimento e até dados de superaquecimento, como estão sendo revelados, como eu mostrei no primeiro vídeo, eles podem levar a pressão inflacionária. Basicamente é isso. Então, a gente já nota pelo gráfico, a gente já vê a inflação nos Estados Unidos acelerou em março. A gente teve um nível acumulado em 12 meses de 2,6 de inflação, o que abre um alerta para a inflação nos Estados Unidos, o que é um problema, pode ser um problema potencial grave. Por que é um problema potencial grave? Porque caso a autoridade monetária, o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, decida por mudar a sua política econômica ou entenda que a inflação está pressionando de fato e comecem a partir disso a iniciar uma trajetória de aumento do juro nos Estados Unidos, um afluxo de capitais do mundo todo para os Estados Unidos é a consequência. E isso pode fazer com que a moeda brasileira se desvalorize ainda mais. Nesse caso, a gente pode ter uma pressão inflacionária dentro do Brasil perigosa. E aí o juro dentro do Brasil pode acelerar uma trajetória de alta, o que complica certamente a recuperação. Eu diria que, de qualquer maneira, a força da demanda nos Estados Unidos é superior a um eventual aumento da taxa de juros lá e mesmo os seus impactos em economia em desenvolvimento em geral e no Brasil em particular. Mas é algo a ser ponderado, é algo que pode atrapalhar esse crescimento. Então, eu também queria dizer que é importante ponderar que, se por um lado estão aumentando os preços nos Estados Unidos, não se pode, a priori, definir ou derivar disso esse aumento da inflação simplesmente do aquecimento da economia dos Estados Unidos. A gente tem outros fatores. E talvez o principal desses fatores sejam os preços internacionais de commodities muito altos. Então, as commodities usadas nos Estados Unidos e no mundo todo, para produção e mesmo para consumo, estão com preços muito elevados ainda derivados da pandemia, como mostra esse gráfico dos preços internacionais de commodities. Se a gente pegar janeiro de 2000 como base, como eu coloquei nesse gráfico, notem que quase todos os preços estão acima de janeiro do ano passado. Isso significa uma pressão sobre os preços dentro dos Estados Unidos e dentro de todas as economias do mundo. Então, há ainda que se esperar um tempo para ver se esses preços internacionais vão arrefecer e se a inflação nos Estados Unidos arrefece na mesma trajetória. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos, então, estaria sendo muito mais explicada por esses choques de curto prazo do que por tendências de demanda. E aí a trajetória dos juros lá não deve mudar. Então, eu diria apenas simplificando que um risco dessa conjuntura é a inflação se manter crescendo nos Estados Unidos, o que pode levar a uma elevação do juros internacional e atrapalhar o crescimento. Mas não está aí as minhas maiores expectativas. As minhas maiores expectativas estão realmente numa manutenção de juros baixos no mundo todo para estimular a recuperação da economia mundial pós-Covid e isso beneficiando a economia brasileira.